Luiz Henrique Mandetta foi o primeiro ministro da saúde do governo Jair Bolsonaro e hoje foi o primeiro a prestar depoimento na comissão parlamentar de inquérito que investiga as ações do governo federal durante a pandemia. O ex-ministro da saúde saiu do governo após desacordos com o presidente Bolsonaro em relação ao enfrentamento da covid-19 no Brasil. No início de sua fala, Mandetta disse que sua gestão na crise sanitária era baseada em três pontos principais, defesa da vida, fortalecimento da atuação do SUS e valorização da ciência. O médico afirmou que a equipe que era coordenada por ele no ministério tomou todas as medidas assertivas na condução da pandemia e que alertou o presidente Jair Bolsonaro por meio de uma carta sobre os riscos da covid-19 à população. Ex-secretários de saúde, parlamentares, que falavam publicamente olha, essa doença não vai ter 2 mil mortos, essa doença vai durar de 4 a 6 semanas. Havia uma construção também de pessoas que falavam absolutamente o contrário. Eu acho que naquele momento o presidente entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais apropriadas para aquele momento e foi nesse dia mesmo que eu entreguei essa carta para ele, explicando essas situações. O ex-ministro disse também que no final de 2019 havia várias teorias sobre o coronavírus. Falavam até que o vírus não chegaria ao Brasil. O relator da CPI, Renan Calheiros, perguntou à Mandetta sobre o isolamento social. O ex-ministro respondeu que era adequado já no início da pandemia, já que o índice de transmissão era alto e o sistema de saúde não conseguiria atender a demanda. Não é possível se fazer qualquer tipo de gestão sem prevenir infecção. E por que era importante naquele momento? Primeiro, porque tínhamos baixo número de casos. Segundo, porque esta doença, ela entrou, diferente de outras doenças infecciosas, ela entrou pelos ricos. Quando ela entrasse nas pessoas que estão nas áreas de exclusão e essas pessoas viessem em direção ao sistema único de saúde, esse sistema tinha que ser preparado e redimensionado. Os senadores tinham cinco minutos para fazer a pergunta ao ex-ministro. O depoimento começou de manhã e terminou durante a tarde. E para esta segunda-feira também estava previsto o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Mas foi adiado para amanhã, o que seria o dia da fala do ex-ministro Eduardo Pazuello, que também foi adiado. O presidente da comissão informou que Pazuello teve contato com pessoas infectadas com o coronavírus e que ele só deve ser ouvido depois que cumprir a quarentena. Cerca de 15 dias. Ao decorrer da semana também serão ouvidos na CPI. Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres.